Fala, galera! Boa noite a todos! Sextou! Espero que a galera não falte igual, né? O pessoal vai para o barzinho na sexta. Então, como não pode ir para o barzinho, sextou! E a gente vai começar, vai falar sobre uma parte mais técnica agora. Então, não tinha pessoa melhor me falar sobre essa parte, porque ele que estressou o bote em inglês, em português, em tudo, ele vai desmistificar o que é o bote, o que é aquele robozinho, como funciona e tudo mais. Quais possíveis erros que podem dar. Então, me ajude a reconhecer. Meu marido, novamente, Shigui Yamamoto! Muito obrigado, meu amor! Boa noite a todos! Sejam bem-vindos! Oi, Sana! Tudo bem? Boa noite! A Sana sempre presente aí, marcando presença na nossa escola. Então, pessoal, vamos lá! Eu vou passar aqui um conteúdo, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Então, não vou perder muito tempo, porque tem bastante coisa, né? Aí, vocês estão vendo agora a minha tela? Vans, Hanna, obrigado, que eu estou vendo aqui vocês na tela, tá? Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Shigui Yamamoto. Eu testei bastante o bote aí para poder... Também aí, com o Pedro Cardoso, ele tinha feito um grupo, né? Aí, ele convidou algumas pessoas para testar o bote. Aí, foi bem interessante pela questão também de aprender uma ferramenta, tá? E a minha sugestão, gente, é assim, pega essa ferramenta, mas não veja como uma coisa de sete cabeças, tá? Um bicho de sete cabeças. Por quê? Você tem que entender mais a questão do poder que essa ferramenta tem dentro do teu negócio, tá bom? Então, vamos lá! Vamos dar sequência aqui, ó! Olha que coisa bonita, hein, ó! Até se mexe! Então, vamos lá! Maratonas, perda de peso, bote... A primeira coisa que a gente tem que desmistificar, gente, é que, assim, muitas vezes a gente pensa assim... Ah, bote! Robote, né? Robô! É técnico! Eu não sou de TI, não mexo com computador! Gente, esquece isso! Por quê? O bote é um negócio simples e, acredite, ele vai se tornar teu amigo, tá? Porque aí, se você trabalhar com essa ferramenta, você vai ver o quanto ele vai te ajudar. Então, primeiro de tudo, tem gente aqui que é novinha, de Herbalife, né? Vão ter pessoas que vão assistir aí o nosso webinar, então eu tenho que explicar pra todos vocês, né? O que que é o Telegram? O Telegram é o aplicativo de troca de mensagens, né? Considerado um dos principais concorrentes do WhatsApp. Assim como existe o WhatsApp, existe o Telegram, tá bom? Fica mais fácil de você entender dessa forma, tá bom, gente? Peraí, deixa eu só mutar todo mundo aqui antes. Aí, maravilha! Então, gente, o que que é o Telegram? Ele possui alguns recursos diferentes do WhatsApp e muitos comentários aí positivos relacionados à segurança, né? De dados. Então, vamos avançar. E o que que é o Capitão Assistant Bot? Ele é um programa de software que funciona somente dentro do Telegram. Por isso que eu tive que explicar pra vocês o que que é o Telegram, né? E aí, você é o Capitão e o Robote, né? O Bot, ele é o seu assistente. Ou seja, pensa que ele é a tua secretária. Vai ficar mais fácil de você entender dessa forma. E ele ajuda os capitães da maratona a fazer a gestão dos times que estão participando da maratona de perda de peso. Sendo um robô, o Capitão Bot, ele tem uma capacidade limitada aí de entender humanos como você. E ele precisa de instruções simples. E, acima de tudo, ele obedece às suas ordens o tempo inteiro. E pra você tirar o máximo de proveito dele, né, gente? Você precisa prestar atenção à última pergunta que o Bot fez pra você. E assim você vai responder. Então, pessoal, pra você que tá começando, imagina que você tá conversando com uma pessoa. A conversa é uma pessoa fala e a outra responde. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Às vezes, quando a gente vai começar a usar o Bot, a gente fica muito afobado. Aí a gente começa a escrever lá e a gente não viu a última pergunta que ele fez. Então, gente, tenha paciência a ler cada pergunta que o Bot te faz, que com certeza você vai conseguir usá-lo da maneira bem simples, tá? E normalmente essa resposta, ela é o quê? É clicando em um botão ou inserindo um nome ou inserindo um valor que é o peso, tá bom? Mas depois eu vou mostrar algumas telas na prática, tá? Então, vamos lá. Quais são os comandos que o Bot aceita? Ele começa com uma barra. Por exemplo, barra team, que é do inglês, time. Barra new team, do inglês, novo time. Então, ó. Barra teams, você vai visualizar e gerenciar as suas equipes. Barra new team é quando você quer criar uma nova equipe. O barra report é quando você quer gerar um relatório em PDF dos pesos dos seus participantes naquele dia. Aí ele vai gerar um relatório em PDF das equipes que estão ativadas, certo? E aí, esses três comandos embaixo, gente, barra league report, barra league hashtag e o barra reset user, não se preocupem com esses comandos. Porque, ó, eu, sinceramente, nunca usei o barra league report, tá bom? Mas, a refeito de curiosidade, quando você testa e usa o bot por 90 dias aí, você vai poder começar a criar ligas dentro do bot, tá? Mas aí, acompanhando os grupos do Pedro Cardoso, a gente viu que, assim, o pessoal faz a liga sem precisar utilizar esses comandos, tá, pessoal? Então, assim, se preocupem só com esses três comandos de cima. Barra teams, barra new team e barra report, tá bom? Algumas curiosidades, vamos lá, então, hein? Aqui, ó, prestem bastante atenção, porque você que tá começando, você vai ter bastante dúvida em relação aos horários, tá? Então, vamos lá. O bot funciona com o horário de uma cidade da Rússia, que tem o fuso horário 5 horas adiantadas em relação ao nosso horário. Podemos inserir o peso dos clientes das 3 da manhã até as 15 horas do horário de Brasília, que seria 8 da manhã, às 20 e uma parte ali da Rússia. A partir das 15 horas, o dia fecha e não dá pra inserir mais dados naquele dia. Para novos grupos, atenção aqui, pessoal, todos os capitães e assistentes. Para novos grupos, o dia zero é considerado no mesmo dia da criação do grupo, se for criado e se o peso for inserido até as 18 e 59, que seria 23 e 59 na Rússia. Calma, minha assistente aqui de mim está mais acelerada que eu, gente. Então, ó, para quem quer criar o grupo após as 19 horas, o dia zero será considerado no dia seguinte, tá? Calma, segura, que os dois próximos slides eu vou exemplificar o que eu tô falando. E aí o bot, gente, por curiosidade, ele tem o peso máximo que ele vai aceitar de 200 quilos. Ou seja, se teu cliente pesa mais que 200 quilos, não vai aceitar. 201 quilos ele não aceita, tá bom? E o peso mínimo é de 40 quilos, tá certo? Maravilha. Então, vamos agora exemplificar aí. Tem muita gente que me pergunta assim, ô Shig, é melhor o dia zero ser no domingo ou melhor ser na segunda? O que você acha? Então, vamos lá. Vamos criar dois exemplos aqui, ó. Eu criei meu time e inseri os dados do meu time no domingo antes das 18 e 59. Entre as 3 da manhã e até as 15 horas do dia seguinte, na segunda-feira, no caso, eu posso inserir o peso dos integrantes do time valendo como dia 1. Ou seja, admitir que o dia zero é no domingo, tá? Agora, vamos para o exemplo número 2. Criei meu time, inseri o peso, os dados, né? No domingo, depois das 19 horas. O que vai acontecer? Segunda-feira vai ser o dia zero, né? E o dia 1 iniciará apenas às 3 da manhã da terça-feira. Ô Shig, qual que é a melhor estratégia? Depende. Se você iniciar um time no qual o domingo é o dia zero, o seu maratona vai acabar na quarta-feira. E se você iniciar um time sendo segunda-feira o dia zero, tua maratona vai acabar na quinta-feira. E por que eu falei depende? Porque às vezes você está ali no foco, hoje é sexta-feira, trabalhando para montar os times, aí sábado estou falando com prospectos, domingo estou montando mais um time novo, e aí, puxa vida, estou com sete participantes, falta um. E aí, você pode admitir a estratégia número 2 aqui embaixo, no qual você vai criar o time, inserir os dados no domingo após as 19, sendo que segunda-feira você vai admitir como dia zero e terça-feira o dia 1. Certo, galera? Depois manda dúvida lá no grupo, tá? Se vocês tiverem dúvida, vai aparecer lá no grupo. Tá bom, Shiggy, como é que eu abro novos times? A qualquer momento você pode criar um novo time. Basta você digitar barra new team, em troca o bot vai te perguntar qual time que você quer criar. Ele sempre vai te perguntar isso. Assim que você colocar o comando barra new team, ele vai falar assim, equipe maratona ou equipe bootcamp? Equipe maratona é o quê? São as equipes de maratona da vida real, que existe um capitão, existe os jogadores, existe os pesos diários do pessoal que você vai alimentando. E as equipes de bootcamp são o quê? É tipo preparatório, um aquecimento, um treino. Então, pensa assim, são equipes com funcionalidades limitadas para jogadores que ainda não têm os produtos da Arbalife. Ou seja, você não fez o fechamento, mas você está trabalhando com ele para ele entrar num time, para você não esquecer dessa pessoa. Estou formando os times lá bonitinho. Aí você pode criar o bootcamp. Mas, pessoal, eu não uso bootcamp. A mesma Pedro Cardoso, ele falou assim, gente, vamos trabalhar só com maratona e está tudo certo. Por quê? É onde a maratona vai entregar ali os cartões de reconhecimento, você vai poder inserir o peso diário do pessoal todos os dias. Então, foca somente na equipe de maratona. Eu estou explicando aqui porque o bot vai te perguntar. E toda hora que ele te perguntar quando você quiser criar um novo time, seleciona a equipe maratona. Processo da criação dos times. Muito simples, gente. Assim que você clicar no botão maratona, o que você vai ter que fazer? Cinco passos, bem tranquilos. Que é o quê? Listar o nome dos oito jogadores, enviar a foto de cada jogador. Você pode informar se há algum assistente de capitão. Depois, nas próximas telas, eu vou mostrar em imagem isso, tá? Mas o que é o assistente de capitão? É quando você tem um cliente ou um consultor do seu volume pessoal no qual ele trouxe um cliente. Então, vamos supor que aqui eu tenho a Vanessa. A Vanessa foi lá e me trouxe um cliente. Eu posso nomeá-la como assistente de capitão e na sequência o bot vai perguntar o seguinte. Ok, e quem que a Vanessa trouxe? Aí você vai selecionar. Nos cartões de reconhecimentos, o bot vai mostrar uma AC verdinho, com uma bolinha verde. Ele vai mostrar ali que existe um assistente de capitão. E a minha dica, pessoal, toda vez que você tiver uma pessoa que indicou alguém, marca. Por quê? Futuramente, você vai querer que o teu assistente de capitão ele se torne um capitão. E mesmo teus clientes vendo ali e você promovendo. Como, por exemplo, fizemos a Zoom Party. Nós promovemos todos os assistentes de capitão. Por quê? Se teu cliente está ouvindo assistente de capitão, foi quem trouxe uma pessoa, quando ele se interessar pelo negócio, vai ficar muito mais fácil de ele entender as linguagens do bot. Tá bom? Peso. Depois você vai iniciar ali e inserir o peso inicial dos oito jogadores. Então, segue as instruções do bot com cuidado ao abrir uma nova equipe. Vou te falar por quê. E para agilizar o processo, crie uma pasta no seu desktop com as nove fotos dos jogadores. E quando o bot solicitar, você só arrasta a foto para dentro do campo da mensagem do bot. Certo? Então, vamos testar, galera. Vamos lá. Como iniciar o bot? Primeiro passo, se você não tem o aplicativo Telegram, baixa ele aí no seu celular. e aí você vai entrar no aplicativo, colocar seus dados e vai acessar o Telegram. Quando você vai no WhatsApp, por exemplo, procurar por alguém, você vai em pesquisar. No Telegram, você tem que clicar na lupa, que tem uma lupazinha ali e aí você vai digitar esse nome aqui, arroba WL underline maraton underline PT underline bot. Que aí vai aparecer aí, tipo, como se fosse o contato do nosso bot, da nossa secretária aí. Aí você vai clicar e automaticamente vai aparecer essa tela aqui, mostrando que não há mensagens ainda, porque você nunca trocou uma ideia aí com a sua secretária, com o seu bot. Certo? E aí você tem um botãozinho aí embaixo, né? Escrito começar. Quando você clica nele, ele vai dar um comando barra start. Agora eu vou querer agradecer o nosso amigo, membro da equipe de milionários da Herbalife, Daniel Malva, que ele forneceu aqui as telas para a gente fazer esse treinamento, tá bom? Então, ó, dei lá o comando começar barra start. Olha só, barra start, ele já vai te falar uma mensagem. Olá, eu sou assistente de Capitão do Bot. Eu posso ajudar a gerenciar suas equipes de perda de peso e aqui está uma breve explicação do que eu posso fazer. Pessoal, baixa esse PDF, leia com atenção, porque muitas dúvidas que são postadas no grupo do Pedro Cardoso de Capitães Certificados e também nos nossos grupos de WhatsApp, elas poderiam ser sanadas se a pessoa estudasse com calma esse material, esse PDF aqui. Então, gente, vira e mexe, dá uma lida ali até você ficar craque no assunto, tá bom? E vai lendo com calma e vai aprendendo. Aí, olha só, ele já vai te perguntar, é um capitão de equipe? Clica aqui sim. Cliquei que sim. Aí, ele vai lá, ótimo, vamos iniciar. É um supervisor? Clica aqui sim. Aí, ele vai te perguntar, forneça o seu ID da Herbalife Nutrition. Aí, você vai colocar 4, 3 e o nome do seu ID. Obrigado. Digita aqui o seu nome e o seu sobrenome. No exemplo, nosso amigo Daniel Malva. Aí, ele, ok, Daniel Malva, que tipo de nova equipe quer fazer? Tá vendo que ele já tá perguntando pra você qual equipe que você quer fazer? Uma maratona. Ok. Cliquei na maratona. Aí, ele já vai falar assim, o nome da tua nova equipe é Equipa, porque é português de Portugal, tá, gente? Equipa Daniel Malva 1. Então, o bot sempre vai dar um nome da seguinte forma. Equipa, nome e sobrenome seu e o número do time que você criou. Aí, ele já vai te perguntar. Escreva os nomes e sobrenomes dos oito jogadores conforme registrado na Herbalife. Um a um e você vai apertando Enter. É igual você conversar com alguém. Qual que é o nome do primeiro jogador? Digita, mandei. Aí, ele vai te perguntar assim, ó, na sequência o nome dos outros jogadores. Como, por exemplo, aqui o Daniel digitou Thaís Malva. Aí, ele registrou. Digita o próximo jogador. Cristina Porto. Aí, ele registrou. Jorge Martins. Registrou. Michele Braiani. E aí, ele continua registrando. Aqui, ó, no caso, o Dani continuou. João da Silva. Maria da Silva. Cristiano Ronaldo. Olha só que maratona top, hein? Aí, ele vai falar assim, todos os novos jogadores, incluindo tu, como capitão, estão registrados. Gosta do resultado? Pode sempre editar o jogador utilizando barra Thins. Tá vendo, gente? Que é super simples. Porque aí, você vai lá, clica ali, ó, que você viu que ele criou um botão com o seu primeiro time. Equipa Daniel Malva 1. Não ativa ainda. Volta. Hashtag 1. Aí, você clica nesse botão. É aí que ele vai falar o seguinte. Seu próximo passo é adicionar as fotos dos seus jogadores para que possamos criar a visualização da sua equipe. Aqui está um exemplo de visualização. Para fazer isso, precisa de boas fotos dos seus jogadores. O sorriso é muito importante. E também cortá-las criando retratos quadrados agradáveis. Né? Então, você precisa o quê, gente? Tratar a foto antes. E um detalhe. Como que eu e a Rê fazemos para pegar a foto dos nossos participantes? A gente vai no WhatsApp e pega a foto do nosso cliente, tira um print, recorta formato quadrado no rostinho da pessoa e pronto. Está feito. Por quê, gente? O que a gente tem que tomar cuidado? Às vezes, o teu cliente utiliza a foto de uma planta. Às vezes, ele utiliza a foto de uma paisagem. Ou, eu já vi clientes utilizarem a foto de um cachorro. E se você usar a foto que está no WhatsApp, você tem que tomar esse cuidado. Não vai ficar legal se na tua maratona tem lá oito jogadores e um cachorro? Né? Fica estranho. Aí você vai ter que pedir a foto para o teu participante. Então, gente, para ficar bonitinho os cartões de reconhecimento, pega uma foto ali bem legal do teu cliente. E também, cuidado se for criança na foto, tá, gente? Coloca, pede a foto da pessoa e coloca certinho a foto do seu jogador. E a Rê deu uma dica aqui, ó. Tira uma foto bem bonita e me manda, tá? Por quê, gente? provavelmente o seu cliente vai também vai ficar se vendo lá todo dia. Então, tem que estar bonito, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Coloquei o nome dos meus jogadores, aí você vai adicionar a foto deles. Aí, como que vai funcionar? Clica no nome do jogador da foto que você quer adicionar. Então, por exemplo, Daniel Malva foi o primeiro nome, aí ele vai falar aqui, o bot, ó. Envia a foto do Daniel Malva. Aí você vai lá, arrasta a foto pro campo da mensagem. Se tiver no smartphone, basta você anexar a foto igual você faz no WhatsApp. Quando você quer mandar uma foto pro teu amigo, é a mesma coisa, gente. Você tá mandando a foto pra tua secretária, entendeu? Que vai te ajudar aí. E você vai fazendo isso pra todos os jogadores. Olha só. Clica aqui no próximo jogador. Thaís Malva, envia a foto. Maria, envia a foto. Cristiano Ronaldo, envia a foto. Só que olha só, pessoal. Olha como que saiu o cartão aqui das fotos do primeiro time do nosso amigo Daniel Malva, né? Se vocês pararem pra observar, a foto da Thaís tá um pouquinho distante. Não tá pegando bem, ó. Cortou a cabeça da Tha. Agora, se a gente for ver o nosso amigo é o Douglas Braian. Cortou totalmente o rosto dele, não cortou? Tá mais parecendo que ele tá fazendo propaganda da Thaís do que mostrando o rosto dele. Chique, como é que eu faço pra editar isso, rapaz? Muito simples, galera. Muito simples. Basta digitar o comando barra teens. Que aí você vai clicar no seu time, nesse botãozinho aqui do Equipa Daniel Malva 1 e aí ele vai te apresentar os comandos que você pode fazer. Quando um time não está ativado, você pode iniciar a volta, que aí você vai registrar o peso do dia zero, mas se você precisar editar, não clica em iniciar a volta. Aí você clica primeiro em editar jogadores. Óbvio, né? Ou se você tiver que nomear um assistente de capitão, igual eu falei anteriormente, vou mostrar onde aparece, é exatamente aqui, ó. Assistente de capitão. Ou se você quiser excluir a tua equipa, basta você clicar nesse botão também. Mas vamos voltar ao tema. Quero editar um jogador, a foto. Só quero editar a foto, Xigui. Como é que faz? Clica aí no botão editar jogadores, seleciona o jogador que você quer editar, automaticamente o bot vai perguntar novamente o nome do jogador. E você pode colocar o mesmo nome, porque você só quer editar a foto. Então ele clicou nesse exemplo, Thaís Malva, escreveu Thaís Malva de novo, e aí ele perguntou, envia aqui a foto da Thaís Malva. Aí ele foi lá, já tinha lá enquadrado melhor o rosto da Thaís, e mandou. Foto gravada da Thaís Malva, perfeito. E a mesma coisa, né? Ele foi lá e quis editar um jogador. Ele quis tirar o João, e quis tirar a Maria, e colocar jogador novo. Por quê, gente? Isso pode acontecer com vocês, tá? Às vezes você tá ali com um time de oito pessoas confirmadas, vamos começar, estamos animados, e deu piririnho em um jogador. Não quero mais jogar. Aí o que você vai ter que fazer? Correr atrás de um novo jogador pra formar um time pra começar a tua maratona. Mas se isso acontecer, como que faz pra eu substituir um jogador? A mesma coisa, gente. Você vai lá, clica em barra Teams, aí ele vai falar o que você quer fazer? Clica no botão editar jogadores, clicou no editar jogadores, vai aparecer a lista do jogador, clica no nome do jogador que saiu, por exemplo, nesse exemplo, João da Silva pulou fora. Quem que entrou como novo? Um garoto lindo aí, Shigiamamoto! Era só pra eu poder respirar um pouco, tá, gente? Mas vamos voltar. envia a foto. É que minha mãe não tá vendo aqui a conferência, né, gente? Então, vamos lá. Aí, ó, envia a foto aqui, ó, do Shig. Mandou a foto, legal. Quero tirar a Maria. Quem que vai entrar no lugar da Maria? Renata Sakamoto. Envia a foto da Renata Sakamoto e pronto. Olha só como ficou muito mais bonito. Agora o nosso amigo Douglas Braianne aqui aparecendo com o rostinho lindo dele, certo? E vamos começar. Legal. Como que faz pra começar? Se você tem alguém que indicou alguém, nomeie o assistente de capitão. Basta você clicar no botão assistente de capitão, ele vai te dar a lista de jogadores e ele vai falar quem que é o novo assistente de capitão e aí você clica no nome do assistente e aí ele vai te perguntar qual que é o jogador que foi indicado pelo assistente de capitão e você vai clicar no jogador indicado. Feito isso, pessoal, quero começar a volta, quero registrar o peso do dia zero dos meus jogadores. E aí você vai lá iniciar volta. De novo, ele vai te perguntar queres definir ou atualizar a posição de assistente de capitão? Não, quero já inserir o peso do pessoal. Então clica no botão não, aí ele já vai te dar a mensagem. Registra o peso inicial dia zero escolha o jogador da lista. por exemplo, Daniel Malva, qual é o peso de hoje para Daniel Malva? 68,1. Aí ele já vai falar, entendi, o peso para Daniel Malva 68,1. Escolha o outro jogador. Você vai selecionar na lista e vai colocar ali o peso. Como por exemplo, na hora do Douglas Brian, o Dani aqui fez um exemplo para mostrar que o bot ele aceita um separador de ponto, tá gente? Não é de vírgula. Aqui no Brasil nós separamos números com vírgula, certo? Nos Estados Unidos, em outros países é com ponto. E o bot ele é inteligente para perceber isso. Peso errado, qual é? Ele vai te perguntar de novo. Qual é o peso? do Douglas Briani. Aí sim, o Dani colocou aí 115,9. Entendi o peso do Douglas Briani, registrou e aí você continua, pessoal, registrando o peso de todo mundo. Assim que você fizer isso, ele vai mandar uma mensagem para você com a revisão do peso de todos os participantes, né? E aí você confere ali se você colocou bonitinho, da maneira correta o peso de todo mundo. Ok, assim que foi feito isso, o bot vai te entregar o primeiro cartão de reconhecimento, que é o quê? O início da maratona do time 1, certo? E vai aparecer ali a fotinho de todo mundo. Beleza, galera, e nos demais dias? Dia 1, vou registrar o peso das 3 da manhã até as 3 da tarde. Vamos lá, clica lá no time e aí você vai clicar no jogador e você vai registrar o peso da galera. Agora, vamos supor, vamos pegar um exemplo, que aí eu estou ali, estou registrando o peso do pessoal, primeiro jogador, ok. Segundo jogador, nossa, registrei errado. Shiri, como é que eu faço para corrigir o peso de um jogador no dia 1? Você, na hora, galera, já fecha um relatório do dia, né? Por quê? Tem um botãozinho que está escrito ali, fechar relatório do dia. Aí você clica nele e aí depois você dá o quê? Vai aparecer esse seguinte botão, ó, restart day, reiniciar o dia. Aí você clica no reiniciar dia, dá o comando barra teams, seleciona o time de novo e começa novamente a inserir o peso, se porventura você tiver errado aí o peso de alguém. Certo? E ações e equipes inativas? O que significa equipes inativas? Vamos supor que eu terminei uma volta com o meu time. Quando ela está em execução, ela está ativa. Quando terminou os 10 dias, ela está inativa. E o que você pode fazer com a equipe inativa? Todos esses comandos aqui, ó. Iniciar a segunda volta, editar os jogadores, nomear assistente de capitão, deletar o time ou saber das estatísticas da última volta. Quando você vai deletar o time, um time que eu não quero mais mexer, eu quero deletar. Ele vai perguntar o seu ID da Herbalife, tá bom? E os comandos da equipe ativa, vocês já viram, né, eu mostrando aqui quais os comandos que você pode fazer. Mas um detalhe, tá, gente? A variação que você pode colocar de peso é no máximo de 2 quilos pra mais e 2 quilos pra menos. Ai, Shig, meu cliente perdeu 2 quilos e 400. Isso acontece? Acontece, mas o bote só vai aceitar 2 quilos. O que que você faz? Você como capitão guarda um saldo aí de 400 gramas por dia seguinte pro teu participante, tá bom? E segue o jogo. Isso, é isso que eu vou falar no final. Aí, gente, só falando agora rapidamente dos cartões de reconhecimentos do bote. No dia 0, quando você insere os pesos, ele vai te dar esse cartão de início. Todos os outros dias, do dia 1 ao dia 9, ele vai te dar esses 3 cartões de reconhecimento. Um resumo do resultado de todos os seus clientes no dia. O cartão azul é quem que foi que teve o melhor resultado no dia, o líder do dia. E o cartão verde é o líder da volta, ou seja, quem que tá na frente aí conforme os 10 dias, certo? E toda vez que você vê o cartão de todos os seus jogadores, ele vai ter 3 distintivos. O C é de capitão, aqui no nosso exemplo, Thaís Mal. Camiseta é igual camisa 10, é o cara que mais joga ali, é o líder da volta, quem que tá liderando. E a coroinha é quem que foi o líder do dia, certo? E no final, no dia 10, o bot vai te entregar 4 cartões. O primeiro deles é o resultado geral dos 10 dias de todos os participantes. O segundo cartão é o cartãozinho azul de quem perdeu mais peso no dia. esses dois cartões vermelhos é o que? É o reconhecimento de quem perdeu mais peso em quilos e quem teve o melhor percentual inicial versus final de todos os jogadores. Nesse exemplo, a Ana Carolina levou aí o reconhecimento dos dois, certo? E toda hora, pessoal, você vai poder digitar o comando barra report. O barra report nada mais é que o que? gerar um relatório em PDF com as estatísticas do peso do dia. Mas quando o bot fecha, ele vai automaticamente gerar um barra report aí pra você dar uma olhadinha, tá bom? Então, gente, bem legal pra você acompanhar e saber como é que tá o resultado de todos os seus times que estão ativos, tá bom? Então, aqui eu já falei do barra reset user, toma muito cuidado com esse comando, por quê? Se você der um barra reset user, ele vai apagar todos os dados da sua maratona. Então, eu só indico usar este comando quando você tá testando o bot com pessoas fictícias ou se, por exemplo, ah, quero apagar tudo, tenho certeza que estou fazendo. Aí você usa o comando barra reset user. E, pessoal, pra finalizar, algumas dicas gerais, tá? Reforçando, estuda o material do bot pra entender todos os comandos que ele faz, tá? O mais importante é você entender o quanto de negócio você pode gerar com as maratonas de perda de peso. O Leon Eisberg se tornou o número um do mundo fazendo e duplicando as maratonas. Então, gente, o número um tá fazendo, quem somos nós aí pra remar contra? Galera, vamos utilizar a ferramenta com força. Por quê? Ele fez uma analogia muito interessante. Assim como existem os espaços vidas saudáveis, existe agora, por conta das maratonas, os espaços online. Por quê? Você tá ali com oito jogadores, todos os dias falando com eles, pegando o peso, pegando no pé deles terem resultado. Cria o quê? Relacionamento. É o que a gente faz dentro do espaço. Certo? E, ó, regra pra participar da maratona. Usar os produtos Herbalife e pesar todos os dias. O combinado não é caro. E fala isso pro teu participante. Combina o jogo com ele. Fala, ó, você tem que, o quê? Usar os produtos da maneira que eu te ensinar e, como regra, você tem que acordar, pesou, manda foto pra mim. Eu peço pros meus clientes mandarem até as dez horas da manhã, tá? Por quê? Se é até as três da tarde, das dez até as três da tarde, eu consigo fazer a gestão dos times. mas fique à vontade pra você pedir o horário das pesagens no horário que você achar melhor, tá bom, gente? E, ó, uma outra dica, tá? Imprime aí a folha de acompanhamento de pesagens, né? Aqui eu trouxe um modelinho. Existe o modelo da parte. Esse aqui eu mando pra vocês depois. Mas é muito importante. Por quê, gente? É pra você criar o controle, saber como é que tá. Você sempre tem acesso ali, não depender do digital. Às vezes acaba a bateria do seu celular, mas você tem aqui, ó, um controle pra fazer o acompanhamento dos seus clientes, né? E eu também, gente, uso o bloco de notas, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, o Google Keep, notas, né? Pode ser qualquer bloco de notas do seu celular. Por quê que eu uso isso aí, gente? Porque às vezes eu tô numa entrega, às vezes eu tô fora e às vezes eu não tô com a minha folha. Aí o que que eu faço? Eu vou lá, coloco ali, ó, no meu bloco de notas, uma maratona modelo. E aí, nesse dia, ó, eu vou mostrar um dia que eu tava fora e aí não ia conseguir chegar na minha folhinha. Aí primeiro você cria um modelo com todos os jogadores que tem nos times da maratona. E aí depois você coloca aí o peso. Mas aí o que que eu faço antes de colocar o peso? Eu primeiro crio um modelo, seleciono tudo, copio, abro uma nova nota e coloco ali, ó, maratona dia tal e vou inserindo o peso dos meus participantes. Por quê? Aí eu consigo fazer a gestão de quem pesou e quem não pesou. Certo? E, ó, gente, pra finalizar uma outra dica, às vezes, a gente erra o bote. Nós que erramos, tá? E quando isso acontece, pessoal, uma dica é você não colocar a culpa no bote. Tá? Por quê? Porque se você colocar a culpa na ferramenta, imagina teu cliente que tá participando. Se ele escutar você falando assim, ah, mas é porque deu pau na ferramenta. Ah, hoje travou ali o bote, né? Por isso que saiu alguma coisinha errada. Gente, toma muito cuidado, porque se você promover dessa forma, se teu cliente tem resultado na volta, começa a indicar pessoas, futuramente vira um capitão da maratona, o que vai acontecer? Às vezes, ele nem tem uso do Telegram. Quando você vai falar do bote, ele, meu Deus do céu, mas será que é confiável? Aquele dia deu erro. Então, gente, o bote, ele é teu amigo e ele é programado, já foi testado por várias pessoas. Se der alguma pane geral, admite o erro, pede desculpa para a galera e segue o jogo. Certo? Esqueci de alguma coisa, Juju? É, fala que não testou, vou fazer um fake. Boa, é boa. E, ó, pessoal, se você não testou o bote, a minha dica, baixa o Telegram, procura ali o bote, igual eu passei aqui na aula, depois a gente vai mandar o link do bote português, tá? Para vocês testarem, cria lá com pessoas fakes para vocês estressarem ali o bote. Por quê, gente? Porque se você deixar para fazer só quando você tiver um time, aí sim vai dar errado, tá? Por isso que, assim, é muito importante você fazer esse teste. E, acho que eram essas as dicas, né? Pensando aqui, acho que não tem mais nenhuma. Se ficar alguma dúvida, pessoal, por favor, mandem no chat do grupo do WhatsApp, tá bom? E para dar continuidade aqui, vamos lá, então, vamos todo mundo aqui bater a nossa meta diária de... Vamos te reconhecer, né? Ah, é verdade. Galera, vamos ajudar a reconhecer ele, queria ficar reclamando que foi no ponto eletrônico dele. Rafael, Shigui Yamamoto, parabéns, amor. Muito obrigado, gente, espero que... Faça uma maratona fake, gente, porque é só na hora que você está fazendo a fake que a gente consegue ver realmente todas essas funções. A prática é mais fácil da teoria, né? Exatamente. E, gente, para finalizar, então, obrigado aí pela atenção de vocês. Foi um prazer dar essa aula, eu tentei ser o mais breve possível, né? E não ser tão técnico mostrando aí através de imagens, né? Mostrando através aí de exemplos que o Danimalva aí fez essas telas e autorizou a gente a utilizar esse material, tá? Então, pessoal, peraí que eu estou abrindo aqui um arquivo para anunciar a próxima aula. Mas antes disso, vamos todo mundo aqui cumprir com os nossos desafios diários, tá? Que é 50 contatos por dia, e a gente conseguir fazer um novo cliente na maratona, certo? E eu vou anunciar a próxima aula. Não vai ser amanhã, tá, gente? Amanhã é sábado, mas na terça-feira a gente volta muito animada aí com uma aula número 8, que são dicas de acompanhamento dos maratonistas. E não tinha pessoa melhor para falar do assunto, porque ela tem várias dicas. Eu sei que ela inicia um grupo com ritual, é muito legal. Então, uma salva de palmas para a Pathy Ramos. E junto da Pathy teremos dois painelistas fantásticos que fazem um trabalho muito top de acompanhamento dos clientes da maratona. Uma salva de palmas, Alexandre Rochino e Mari Hirata. Parabéns a todos. Então, vamos tirar a nossa chapa, registrar esse momento aqui, e também a nossa lista de presença, né? Quem quiser abrir a sua câmera, por favor, a hora é agora. Então, vamos lá. Maravilha, gente. Ô, Cris está com a câmera desinstalada, Cris. Sem problemas, hein? Estou vendo você aqui. Então, vamos lá, gente. Peraí. Todo mundo. Três, dois, um. Show de bola, galera. Boa noite a todos. Sucesso. Vamos para cima fazer o mês de julho o melhor mês da história da Herbalife. Bom final de semana. Valeu, Chigão. Valeu, galera. Obrigado, gente. Valeu, Chigão. Obrigada. Valeu, galera. Tchau. Super aula, hein? Beijos. Dona Helena vai ter um time aí já, hein? Verdade.